Urgente! Líderos do Senado fixam o limite para oito anos para ministro do STF e idade mínima de 50. Galera, a liderança do Senado concordou agora e decidiram avançar. Ou seja, olha o que eu tenho falado para vocês. Vamos poder limite de oito anos e idade mínima de 50. Isso é muito forte, precisamos compartilhar para todos os lados, precisamos encher essa represa de água para que transborde para todo o Brasil. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, dá o seu joinha, compartilhe, jogue esse vídeo em todos os lados para que as pessoas entendam que a reação veio tarde, mas é melhor tarde do que nunca. E vamos aplaudir, vamos ajudar, vamos colaborar para que isso aconteça. Entenda, isso aqui é só o começo. É só o começo. Mas a gente precisa do apoio para que isso realmente venha a acontecer. Se a gente relaxa, se a gente começar a te distrair, começar a falar de A, B... Não, não, vamos focar. Meta. Meta é resolver o problema. Temos um problema para ser resolvido, vamos juntos trabalhar sobre isso. Então abra sua mente e vamos trabalhar nisso aqui. É urgente a liderança. Vamos lá ler o que diz o jornal que acabou de sair agora há pouco aqui. A gente terminou um vídeo, já estamos entrando no outro aqui porque acabou de terminar. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Saiu agora a matéria. Olha isso aqui, pessoal. Senado decide avançar com pautas para frear o STF. Parabéns, é isso aí. Vamos frear os togados. Líderes acordaram dar andamento a projetos sobre mandato para ministros e também o aumento da idade mínima para nomeação. Ou seja, você nomeia um cara de 30 anos, ele vai ficar... Não, não. O cara tem que ter um saber jurídico, tem que ter uma... Porque um cara para ser presidente tem que ter 35 anos de idade, né? Se o cara quer ser governador, 35 anos de idade. Senador, 35 anos de idade. Aí para ser... Acho que governador, 30. Mas aí para ser ministro, pode ser um moleque? Pode ser quem quer que seja? Não. Então botaram 50 anos, eu acho que é uma idade boa. E também colocaram agora o limite de 8 anos. Ou seja, passou na CCJ, beleza, passou na liderança, agora vai no nosso próximo passo. Nós precisamos apoiar isso, entendeu? Vamos lá. Senado decidiu avançar com as pautas que tratam de frear o STF, o Supremo Tribunal Federal. Na reunião de líderes partidários na manhã de quinta-feira, ou seja, hoje de manhã, entre os temas que devem avançar estão o que limita as decisões monocráticas, o que aumenta a idade mínima para ser ministro do Supremo, e o que cria um mandato fixo para magistrado. Galera, eu sei que não é perfeito. Talvez não seja aquilo tudo que você quer, mas é muito melhor do que o que a gente tem. Então vamos para essa. Não é a Ferrari, mas é um carrinho importado. A proposta que limita os poderes do STF foi aprovada na quarta-feira com a CCJ, Comissão de Justiça, no Senado em menos de um minuto, e deve ir ao plenário nas próximas semanas. Mesmo governistas dizem que a medida é necessária. O texto limita decisões monocráticas e pedidos de vista, prazo extra do STF. A PEC 8-2021 teve voto favorável do relator, senador Expedião. E segue para o plenário do Senado a proposta veda decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral, ou que suspende ato dos presidentes da República e do Senado e da Câmara. Líderes do Senado também debateram votar um projeto que quer fixar um mandato para ministro do STF. No plenário, ainda este ano. No entanto, essa votação ficaria para depois da indicação do presidente Luiz Inácio Lula, perdido da Silva, para a vaga do STF deixada por Rosa Weber, que se aposentou também não seria votado antes da aprovação da reforma tributária. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou nessa semana ser contra a proposta. Aqui nós temos um problema. Além disso, senadoras discutem aumentar a idade mínima para pessoas poderem ser indicadas ao STF. Atualmente, indicado deve ter no mínimo 35 anos. Uma proposta do Senado, Flávio, o Armin, sugere a idade de 50. Eu concordo. Porque você vê que o presidente, como eu falei para você, o cara há 35 anos, entra para a presidência, na minha opinião, muito jovem, mas entra para o presidente. Mas ele vai ficar 4 anos. Vai ficar 8 anos. Já um juiz, cara, é uma questão totalmente técnica e ele pode ficar para o resto da vida. Então eu acho que é algo bom que está acontecendo 50 anos de idade. Os congressistas também discutem uma quarentena para indicados aos tribunais superiores. O Arnis também tem um projeto a respeito que propõe uma quarentena de 3 anos para quem tenha ocupado o cargo de ministro do Estado, advogado-geral da União, procurador-geral da República e presidência de estatal. Concordo 100%. Vamos tentar tirar as amizades. Também deveria acrescentar advogado particular, advogado do tal, amigo pessoal. Deveria tirar tudo isso. Na avaliação de senadores, as declarações recentes do presidente do STF não ajudaram a revercer o clima da casa com a corte. O ministro disse em um evento da UNE em junho. Nós derrotamos o bolsonarismo. Então isso aqui deveria ser um processo de impeachment a ele. Mas tudo bem. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, disse o Poder 360 que o ambiente é ruim para os projetos andarem. Declarou ser contra um mandato para ministro do STF. A crise do Legislativo com o Judiciário aumentou depois do STF rejeitar a tese do marco temporal, tema que estava em discussão no Congresso. Também tensionaram ainda mais o clima as votações sobre o AB e a descriminalização do negocinho. O que antes era um discurso só de oposição contra o que chamam de avanço do STF sobre discurso legislativo, passa a se maternizar em pautas em discussão no Senado. Na política, nada é feito sem um obstitivo. Ao pautar demandas da oposição, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenta manter seu grupo político fortalecido, mirando a eleição presidencial do Senado em 2025 e as eleições de 2026 em Minas Gerais. Cara, eu falei para você isso aqui quando ninguém falava. Ninguém falava disso aqui. E eu falei para você que, na minha opinião, o que o Pacheco queria? O Pacheco queria levantar um capital político para ser governador em Minas Gerais. Então o que acontece? O Pacheco não pode voltar a ser presidente do Senado. Porque a nossa Constituição não permite isso. Só que ele quer o aliado dele, ou seja, ele quer passar o cajado por aliado dele, para que o aliado dele seja ou se torne o presidente do Senado. E ele quer mais capital político para conseguir ser governador de Minas. Então entenda a jogada. Está entendendo a jogada? A jogada é essa. Ou seja, ele, malandramente, quer o apoio dos senadores, porque se ele está fazendo a vontade dos senadores, os senadores irão fazer a vontade dele. Então os senadores vão entrar em jogo. Olha, a gente vota para o seu aliado, para a presença do Senado, e você vota para essas pautas que importam muito à população brasileira. Então é mais ou menos esse jogo que está sendo feito. E aí, ainda que ele quisesse, ele não tem a menor chance. Eu acredito que vai ser muito difícil para ele ganhar em Minas Gerais. Por quê? Porque nesse momento é impossível ele ganhar em Minas Gerais. Mas se ele começar a fazer movimentos que realmente venham levantar um capital político para ele, pode ser que ele consiga ter vitórias em Minas Gerais. Quem sabe? Porque certamente teremos um candidato do PT, certamente teremos ele como um candidato, e creio eu que nós temos uma direita de verdade também ali. E acredito que a direita vai vencer. Mas a jogada é essa, pessoal. É tentar fazer uma... Criar um capital político para que ele possa ter esse resultado. Aí na outra matéria aqui, falando mais ou menos sobre esse mesmo assunto, a gente pode ler aqui um pedaço para você também, só para ver se ele fala alguma coisa diferente. Porque às vezes as matérias falam algo diferente. Então aqui, outro lugar, outra fonte, aquela do 360, aqui tem a matéria do Terra Notícias. Urgente! Líderes do Senado fixam em 50 anos de idade mínima para entrar no STF, oito anos de mandato. Vamos avançar. Então a liderança mandou avançar, avançar. O Senado decidiu avançar com pautas que tratam de frear. Isso aqui é a mesma matéria que nós lemos no Poder 360. Então está aqui. Também temos no Terra Brasil, também temos outras matérias. Ou seja, é importante que a gente mostre diferentes fontes sobre essa questão. Porque realmente está acontecendo. E eu também queria mostrar para você o que aconteceu. Muito foi falado a questão do vídeo. O vídeo do Alexandre de Moraes. E eu quero mostrar para você esse vídeo aqui sobre Alexandre de Moraes para que você tome a sua própria conclusão. Aqui está o vídeo. Vamos botar aqui para ver se você vê. Está com medo agora. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está. E eu, né? Eu, né? Está com medo agora. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está. E eu, né? Bandido. Eu quero que deixe bem claro para você que nós ainda não vimos todos os vídeos. Muitas pessoas estão dizendo Ah, esse aqui é o vídeo, esse aqui é o vídeo. Pessoal, toda... Lembra quando o Alexandre de Moraes disse que ele foi atacado lá em Roma e blá, 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 blá? Qual foi a nossa posição do nosso canal? Todo, né? Tem dois lados. Tem dois lados. O lado do Alexandre de Moraes é esse. Nós precisamos ouvir o outro lado. Vamos ver o que o outro lado diz. Vamos botar o pé no chão. E a mesma coisa. Agora a gente está vendo um vídeo onde o Alexandre de Moraes chama o rapaz de bandido. Então, o vídeo que eu vi até agora é o Alexandre de Moraes ofendendo um cidadão. E não ao contrário. Não quer dizer que esse é todo o vídeo. Não quer dizer que não tenha outros vídeos que possam sair mostrando o outro lado. Então, nesse momento, o que nós temos é um vídeo onde o Alexandre de Moraes está insultando uma pessoa. Talvez até caberia um processo porque está chamando o cara de bandido e eu gostaria de ver como que o Alexandre de Moraes vai provar que esse cara é bandido. Nós estamos vendo essa imagem. Tem outras imagens que mostram que o cara foi agredido, que o filho do Alexandre de Moraes foi agredido? Não sei. Precisamos ver essas imagens também. Uma vez vendo essas imagens, a gente pode tomar a decisão. Mas sempre com o pé no chão e entendendo que tem dois lados. Toda a história tem dois lados. Então, a gente está vendo um lado agora. Da mesma maneira que nós não abraçamos o lado do Alexandre de Moraes, nós também não podemos abraçar esse lado. Mas as imagens que nós vimos é isso aí. É o Alexandre de Moraes chamando o cara de bandido. A pergunta é por que o Alexandre de Moraes o chamou de bandido? É porque houve algum tipo de briguinha ali. Então, essas imagens a gente precisa ver para saber o que está acontecendo. Outra coisa, pessoal, muitas pessoas perguntaram no vídeo anterior é que o que vai acontecer... Eu estava mostrando para... Deixa eu botar aqui para você ver. Melhor botar aqui, porque muitas pessoas me perguntaram isso aqui e eu preciso mostrar isso aqui para você antes que a gente termine. Antes que a gente termine. Olha só isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Algumas pessoas me questionaram sobre isso aqui e eu quero que você entenda o que é isso aqui. Vamos lá. Não tem não. Olha, Bolsonaro e Michele participam de evento contra o aborto em BH no domingo. Participam. Poxa, aqui eu botei. Então, eles irão participar agora no dia 8, tá, pessoal? Aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, está em Belo Horizonte no próximo... Estará em Belo Horizonte no próximo domingo, dia 8 do 10, para participar de um evento organizado pelo PL Mulher, intitulado Caminhada pela Vida contra o Aborto. A esposa dele, Michele, também estará presente. A concentração da caminhada estará marcada para as 9 horas da Praça da Liberdade e o percurso será realizado em aproximadamente 15 minutos até a Praça de Savase. Além de Bolsonaro e Michele, estão confirmados o deputado estadual Bruno Engler, o deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho. Ou seja, pessoal, é 8, dia 8 no domingo, tá? Dia 8 no domingo é onde teremos essa marcha. Eu sei que também teremos outras marchas, Machado, para outros dias, sim. Mas o que eu estou falando é essa aqui especificamente, que é uma jogada de mestre que o Bolsonaro está fazendo para mostrar ao Pacheco o poder que a direita tem em Minas Gerais, tá? Então, essa é a notícia. Se você está de Minas Gerais, conhece alguém de Minas aí perto de BH, entre em contato, fale sobre isso aí para que a população esteja sabendo e venhamos à rua para lutar pela vida, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo vocês às seis da manhã com o nosso vídeo, né? Começando o dia com o pé direito.